Música Foi preso no circuito da Micareta um dos homens acusados de matar uma menina de 10 anos aqui em Feira de Santana em dezembro do ano passado. O preso é Júlio César Catuerba dos Santos. Ele tinha mandado de prisão em aberto e foi reconhecido por policiais quando brincava Micareta. Segundo a polícia, Júlio César é um dos quatro homens que chegaram em uma rua do Conjunto Liberdade à procura de outro homem e por não encontrá-lo dispararam vários tiros contra a casa dele. Um dos tiros atingiu Ariana de Jesus Viena, de 10 anos de idade, que estava dentro do quarto e era irmã do homem procurado. Júlio César já foi encaminhado para o presídio regional. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no Youtube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.